Neste canal, compartilho minhas vivências e experiências reais em negócios. O papo aqui é de empreendedor para empreendedor. Participo de empresas no Brasil, no Vale do Silício, na Califórnia, Estados Unidos, e também em Israel. E trago assuntos relacionados à inovação, disrupção, empreendedorismo, dicas e sacadas para você implementar no seu negócio hoje mesmo. Inscreva-se no canal e receba em primeira mão o nosso conteúdo. É importante observar, Rafael, que existem outras formas de ver negócios no Vale. Então, não é só o empreendedor querendo tracionar, o investidor querendo investir. E eu costumo dizer muito para a gente levar muito empresário para o Vale, e eu percebo que, muitas vezes, ele não tem um astelar de como ele pode aproveitar em oportunidades, seja por meio de joint entry, seja por meio de algum tipo de parceria estratégica para trazer alguma tecnologia no Brasil e posicionar ele como um diferencial perante os concorrentes. Tem várias formas. Mas o que me chama a atenção é que, quando você estava falando sobre a UC Berkeley, você falou de networking e agora você falou que o networking também te levou a essa nova oportunidade. E o Vale no Silício, uma das maiores riquezas do Vale, não é nem a tecnologia e nem o dinheiro que roda aí, é o networking. Uma vez eu ouvi dizer que, muito provavelmente, você consegue agendar um café com o Elon Musk da vida ou com alguns gigantes do mercado. Já um segundo café, não se sabe. Porque, realmente, as pessoas são acessíveis. Mas não é porque elas são acessíveis que você não tem que ter um filtro de agendar algo por algum motivo ou entregar algum valor. Como que você vê, especialmente de brasileiro, em relação a erros que eles cometem aí no Vale? Você já teve algumas situações que você fala, poxa vida, vi isso, aquilo? Ou poderia ser feito de uma forma melhor? Sim, eu acho que assim, eu vou tentar trazer mais a visão da minha vida, da minha experiência pessoal, né? Porque, não sei, eu não consigo, eu estou fora do Brasil já há uns três anos. Então, assim, eu tinha muitas pessoas que faziam esse networking muito bem lá no Brasil, porém, eu acho que tinham coisas que a gente precisava melhorar no meu ecossistema ali, né? Nas empresas que eu trabalhei, nas pessoas que eu trabalhei próximas. Eu não digo que o brasileiro não sabe fazer o networking daqui, pelo contrário, acho que a gente está aprendendo mais e mais. Então, por isso que eu não quero generalizar, mas a minha experiência que eu tive aqui, a minha experiência própria pessoal e de alguns brasileiros que eu vi aqui, é que a gente tem um carisma, eu acho, um comportamento social tão forte que a gente pode usar isso a nosso favor, né? O networking, na época que eu estava no Brasil, eu achava uma palavra meio feia, assim, eu achava meio, sabe, o networking para mim era ser interesseiro, né? Era tentar tirar algo de alguém. E quando eu cheguei aqui, eu vi que é um tema velado, assim, ele é mútuo, né? Então, as pessoas falam com você, elas sempre pensam duas coisas. Uma é como você pode ajudar ela e dois, e não nessa ordem, às vezes eu acho que eles pensam nesse dois antes, que é como ela pode te ajudar. Então, o que você falou tem toda a razão, né? Esse primeiro café você sempre vai ter, talvez não com Elon Musk, talvez isso seja difícil chegar nele, mas as pessoas são muito abertas a conversar, te conhecer, pensar como podem te ajudar e como você pode ajudar ela. E isso aqui é muito eficiente, né? Então, por exemplo, eu lembro que eu ia marcar Coffee Chats, que eles chamam, que é justamente você tomar o café com pessoas que podem, ou founders que poderiam ser startups que eu queria trabalhar durante o meu MBA. trabalhar de graça, eu ia para lá oferecer trabalho de graça. Não existe marcar uma hora de reunião, era 15 minutos que eu tinha que marcar, e aí se a pessoa gostasse, quisesse ir para uma segunda conversa, etc., ou ele e ela continuavam naquele call, naquele café comigo presencialmente, ou a gente marcava uma outra reunião. Então, as pessoas, o que eu quero dizer, o networking é muito mais velado, e ele acaba sendo muito mais eficiente, e as pessoas separam muito bem a relação pessoal da profissional. Então, não é porque ela só te recebeu por 15 minutos que você não pode depois tomar uma cerveja com aquela pessoa para falar de outras coisas à tarde, né? Então, eles fazem isso muito bem, né? Ele é profissionalizado. Tanto é que eu tinha aulas que as pessoas, na verdade, tive uma aula, não era uma aula, era um workshop que era Networking para International Students, né? Para alunos internacionais, porque realmente tem lá um modus operandi, tem uma receitinha de bolo lá, que talvez eu não consiga listar coisas, mas que eles fazem, estão acostumados a fazer, né? Então, esse workshop servia para te ensinar a fazer networking, né? E eu acho que a gente, alguns amigos meus lá, de alunos internacionais, nem só brasileiros, a gente apanhava um pouco lá, a gente fala, pô, mas precisa mesmo fazer isso, aquilo? Óbvio, né? No cenário acadêmico, as coisas são bem robóticas, porque eles querem te ensinar tudo, né? Mas depois você adapta isso ao seu jeito, etc. Mas, enfim, né? Você não vai tomar cafezinho por não tomar, né? Então, se em um ou dois minutos você não deixar claro quem você é e o que você quer, aquela conversa talvez nem avance, né? Então, enfim, eu acho que a gente tinha muito, eu tinha muito que aprender em termos de networking, assim. E isso me ajudou muito, assim, eu acho que usar a nossa carisma, né? De brasileiro, de saber conversar, né? Aqui o pessoal almoça 15 minutos na mesa. Eu lembro quando eu trabalhei numa startup que eu falava, pessoal, vocês vão almoçar? Já vamos. E tirava as coisas da mala e começavam a comer. Eu falava, ué, tá bom, né? Não existe, assim, essa uma hora, uma hora e pouco de almoço. Enfim, por que não usar esse carisma social que eu acho que a gente tem pra tirar mais resultados em termos de negócio? E separar bem, né? Happy hour é happy hour, é hora de conversar mesmo, de bater papo. Mas a nossa conversa de cafezinho aí, ela pode ser mais, sei lá, profissionalizada. Pelo menos é a minha visão, tá? Neste canal, compartilho minhas vivências e experiências reais em negócios. O papo aqui é de empreendedor pra empreendedor. Participo de empresas no Brasil, no Vale do Silício, na Califórnia, Estados Unidos, e também em Israel. E trago assuntos relacionados à inovação, disrupção, empreendedorismo, dicas e sacadas pra você implementar no seu negócio hoje mesmo. Inscreva-se no canal e receba em primeira mão o nosso conteúdo. Inscreva-se no canal e ative o nosso conteúdo.